Olá amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o canal Arte Dois Irmãos, o canal que precisa. No vídeo de hoje, galera, nós vamos mostrar para vocês um iogurte caseiro delicioso. Pessoal, pensa num iogurte light, um iogurte natural, pessoal, não vai agrotóxico, não vai nada, é natural. São só dois ingredientes e vocês vão aprender passo a passo como fazer o seu próprio iogurte caseiro delicioso, galera. Então, já deixa aquele like, já pode comentar aí que nós respondemos todos os seus comentários. E assista o vídeo até o final. Então, sem muito papo, galera, vamos aprender a fazer esse iogurte. Vamos lá! Muito bem, amigos. Então, aqui estão os nossos ingredientes para a gente poder fazer o nosso iogurte caseiro light, pessoal. Então, eu tenho aqui um litro de leite e eu também vou precisar, vocês com certeza devem vender no mercado aí da cidade de vocês, o iogurte desse potinho de 170 gramas, galera. Esse potinho de 170 gramas de iogurte. E aí nós vamos precisar também levar uma panela no fogo e colocar esse leite, um litro de leite, leite integral. Tá certo? E aí vocês não esquecem de ir mexendo com a colher para não criar nada, porque a gente não quer o nosso iogurte com nata. Ok? Então, esse que eu estou fazendo para vocês é um iogurte light, sem açúcar, sem sabor. Se você quiser ele com açúcar, bem docinho e com algum sabor, morango, chocolate, você só adiciona a gelatina, o sachê de gelatina em pó no leite, quando o leite já estiver aquecido. Tá bom? Aí você mexe bastante, aí você pode continuar passando pelos próximos processos aqui que nós vamos mostrar no vídeo. Então, depois que ele criou essas bolinhas aqui, não é para levantar fervura, é só para ele esquentar bem. E aí você vai poder tirar ele do fogo, deixa ele esfriar para estar em 45 graus. Como você sabe que tem 45 graus, você pega o dedo, coloca no leite e tem que aguentar 10 segundos. Depois que você fez isso, nós vamos fazer aqui uma mistura. Desculpa aqui que eu não achei a concha, pessoal. Eu vou jogar aqui um pouco do meu leite no meu iogurte e aí devolver para a minha panela junto com o leite e misturar bem, pessoal. É necessário misturar legal. Então, esse processo aqui que nós estamos fazendo da mistura, é o primeiro processo. E aí nós vamos precisar colocar em um recipiente para levar ele para fermentar. Eu escolhi aqui um recipiente com tampa. Você pode colocar em um recipiente sem tampa, cerâmico, de vidro. Mas aí se não tiver tampa, você pode passar um sulfilme em cima. E aí nós vamos precisar embrulhar com um pano. Pode ser pano, pode ser pano de prato, pode ser coberta, pode ser qualquer tecido que você tenha. Ele tem que embrulhar para manter a temperatura dele. E eu vou levar aqui para um lugar escuro e deixar 12 horas. Então, depois que eu deixei essas 12 horas lá, eu deixei mais umas 3, 4 horas na geladeira. E aí ele está pronto, pessoal. Dá uma olhada como ele ficou. Nosso iogurte caseiro, pessoal. Já se passaram bastante tempo. E eu voltei aqui para gravar o final. Olha só, pessoal, como ele está consistente, pessoal. Parece quase um requeijão. Está bem consistente mesmo, pessoal. Ficou show de bola, show de bola mesmo. E nem precisa colocar açúcar, pessoal. Porque o iogurte já tem um gosto legal. Entendeu? Então, eu vou colocar aqui para vocês em um outro recipiente para vocês conseguirem ver melhor como ficou a consistência dele. Se você quiser ele mais consistente, mais gelatinoso, você deixa mais tempo na geladeira. Está certo? Mas não é muito recomendável colocar no congelador, não. Porque senão ele pode virar uma pedra de gelo, que nem sorvete. Aí passou do ponto. Olha a consistência. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso iogurte caseiro. Se você gostou, deixa o like. Comenta aí se você fez e deu certo. Nós agradecemos aí vocês por ter assistido o vídeo até o final. E por assistir os nossos vídeos. Então, um abraço. Até mais. Tchau.